Moleque Lazareto Fugiu com a minha filha Fugiu com a minha filha Esse moleque fedido Lazareto Agora tá aí Toda a cidade rindeu Toda a cidade Padeiro, pedreiro Prefeito, mula sem cabeça Todo mundo rindeu Moleque safado Eu vou! Isso não vai ficar assim não Vou contratar um Jagunço Ei Jagunço Tá dormindo aí Jagunço Oi, tamo rindo Você tá dormindo, você tá acordado Eu tô acordado Tá com uma cara de morto rapaz Então vamo bora que eu quero matar Todo esse estilo da égua Vai meter bala em todo mundo Mas primeiro nesse Pedro Esse moleque Lazareto Eu não gosto de matar não Mas eu mato Então vamo cabra fujo Tchau